Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com o Oliver, tô com o Mike, com o Xarapim, dá um oi pessoal? Opa! Opa! Pessoal, seguinte cara, tamo com uns 900 dólar, 900 bônus points, cara, tiraram as caixas aqui do... Cara, coldzeira, reza as caixas, hein, Xarapim F, cara? Vamos abrir o que? Abre o Nico, né? Ou Operations? Operations. Bora. Operations, operations. 10 ou 5? 10. Rápido, amigo. Rápido, amigo. Rápido. Já foi então, o carro é sua, se der ruim, o problema é seu. É agora. Opa! 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 Olha só! Não posso evitar. Mano, 246, Xarapim. Mike, lento ou rápida? Lenta. Caraca, Xarapim. Xarapim é cagado, cara, essas caixas dele. Fala pra cima, mano. Xarapim é, o bichão tem o colar. Para, para, para. Tá bom, mano, o Léjofa Nobles, vou reclamar não. Vamos tomar, hein. Oliver, lento ou rápida? Rápido. Nossa, podia ter ficado na cal na luva, né? Mas tá bom, cara. Foi muito bom, cara. Peraí, vamos gastar esses nomes, vamos pôr de que que... Meu Deus. Será que uma Rian vem? Aí, Xarapim, Rian case, é rápido ou lenta? Rápida. 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 e porque naquela print estranha lei vai no ketchup quantas 10 lenta essa é a empresa lei é o que eu não estou 8% chance de ver eu quero kebab 10 kebab rápida esse moleque é cagado ele vai abrir uma casa antes e você vai se lascar 5 rápido é bonita mas não pagou o macho melo sim rápida nossa senhora eu acho que vinte e seis dólares para acabar no profite vai uma barbequio rápida o barbequio barbequio adiúdo rápida vai vir o que é raivinha aí uma luvinha é humilde é bem humilde você é humildade 3 50 vamos terminar aqui ó lá em perubim não chegou significado a palavra humilde é que eu sei que eu tenho um bônus e eu tenho que lembrar do bônus né sim só que a gente cara a gente ganhou 200 dólares no bônus que carro foi Essa de você, cara Esses caras tão me ripando Todo dia, velho Eu não tô acreditando Se eu depositar aqui, 40% de bônus Mas brinde garantido, beleza Se eu depositar aqui, 650 Eu teria 900 Tá, tamo no Profit Tamo ela por ela, vamos parar por aqui Perdemos o bônus, beleza Mas vocês são zicados, cara Deixa que na próxima nós perde o resto, pô Que são bônus É isso, cara, quem gostou Deixa aquele like se puder se inscrever Eu agradeço, é nóis, dá um tchau aí, pessoal Falou, valeu Essa foi a semana da comida aí no CS Bonet Semana dos Gordo, Barbecue de Grill Cara, tá interessantinha as caixas, mais ou menos Não tá dentro das melhorinhas das piores que já teve É isso, valeu